Olá, bom dia! Aqui é Renata Rocha e eu sempre limpo em mim com muito amor e gratidão. As memórias que compartilho com vocês, sempre fico muito feliz por você estar aí me ouvindo logo no início desta manhã. Que maravilha! Como é que você está se sentindo hoje? Por que foi que você levantou esta manhã? Como fazer de hoje um dia produtivo, de aprendizado e feliz? Bom, podemos, se você desejar, começar refletindo e meditando. Que tal? Então me conte o que você vai fazer por você hoje, nesta semana, neste mês ou neste ano. E veja bem, eu não perguntei o que você tem que fazer ou o que você precisa fazer, ou o que lhe pediram para fazer, ou o que você acredita que tem que fazer, o que você não quer fazer, mas fica se cobrando para fazer, né? Ou o que você acha que tem que fazer pelos outros para agradar, para se sentir amada, sentir que pertencem a alguém, algum lugar, ou que algum lugar ou alguém pertencem a você. E eu perguntei e pergunto, e se você responde, claro, se você desejar, o que você decide fazer por você, para você, para você, pensando em você, no seu próprio benefício, apenas uma coisa, algo que seja realmente para você e por você, sem esperar nada em troca, que não seja se sentir feliz, realizada, plena, livre, se sentir você. Inclusive, vou até mudar a pergunta, né? O que você tem feito por você? Você mesma tem atendido as suas necessidades de amor, de atenção, de carinho, de autocuidado? Olha, eu não estou aí do seu lado, mas eu estou bem ouvindo daqui, viu? Você pensando alto. Ah, mas eu nunca tenho tempo para mim, por causa de não sei quem, por isso, por aquilo. Ah, as pessoas me exploram, tudo tem que ser eu, eu trabalho demais. Mas eu chego em casa e ainda tenho um monte de coisas para fazer, e isso, e aquilo, e aquilo outro. E lembra qual foi a minha pergunta? Eu vou repetir. O que você vai fazer por você? Pode ser hoje, de preferência a todos os dias. Mas pode ser, você pode começar fazendo hoje, amanhã, nesta semana, neste mês. O que é que você pode fazer mais por você? O que é que lhe faz se sentir bem? O que lhe faz se sentir viva? O que faz você se sentir pertencendo a este mundo de forma plena? O que, quando você faz, parece que você recarrega as suas energias e fica plenamente renovada? O que é que você faz que você se sente sendo você mesma, confortável nesse papel? E sim, eu também estou ouvindo. Ah, mas essa semana não vai dar, hoje não vai dar. Semana que vem vou pensar em algo. Essa semana eu não tenho mais tempo, estou sem dinheiro. Enfim, mulher, vou ser mais específica. O que é que você pode e vai fazer por você nesta semana? Ou algo maior neste mês? Ou algo incrivelmente maravilhoso neste ano, ainda? O que é que você ganha se você dedicar algumas horas da sua semana para fazer algo que você gosta muito, que lhe faz bem, que lhe dá prazer e que, por algum motivo, seja qual for, ainda não está fazendo? E que tal começar fazendo uma pequena coisa por você hoje? Um banho mais demorado, ir no salão fazer as unhas, dormir mais cedo, assistir um filme em casa ou no cinema? Algo que lhe relaxe, que lhe faça se sentir bem. Ah, escreve aqui nos comentários, se você estiver no YouTube, que eu quero saber, combinado? Bom, agora, se você desejar, você pode experimentar alguns minutos de relaxamento para começar o seu dia com mais energia, mais alegria, mais disposição e mais consciência. Agora, procure uma posição confortável para o seu corpo. É muito importante que, nesse momento, você não esteja fazendo nada. Se permita fechar os olhinhos e estar aqui agora, no momento presente. Respire o mais profundo que puder. É muito importante que você respire pelo diafragma. Observe como os seus ombros e tórax permanecem no mesmo lugar. Puxe o ar para dentro. Trazendo também as energias boas à vida. Isso, segure o ar. E solte no seu tempo, colocando para fora todas as energias, pensamentos e emoções indesejadas. E vá respirando no seu ritmo, profunda e lentamente. Imagine que, neste momento, você recebe um banho de energias boas e positivas e revigorantes em todo o seu corpo. Dê a cor a essa energia que você desejar. Sinta todo o seu ser vibrando positivamente. Imagine que, à medida em que essa energia vai descendo por todo o seu corpo, você vai se renovando, se energizando mais e mais. Nem importa muito se você não tenha tido um sono tranquilo e revigorante à noite. O que importa é que agora você se permite banhar nesta energia de puro amor, cura que lhe deixa muito bem disposta para dar o seu melhor neste dia. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, Desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Está feito. Eu amo vocês, minhas memórias, e sou grata pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Está feito. Continue sentindo o banho desta energia e se permita apenas ser. É, isso que maravilha. E durante o seu dia, se você desejar, sempre que sentir um incômodo ou algum pensamento indesejado, insistir em permanecer em sua mente, apenas siga limpando. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E é assim que você desejar. E é assim que você desejar, se você tiver de olhos fechados, abra os seus olhos, se sentindo muito disposta, alegre, determinada a fazer do seu dia, independente do que aconteça, um dia maravilhoso, produtivo, incrível, em que você realize tudo aquilo que se propuser a realizar. Tá bom? Eu lhe desejo tudo de melhor, sempre limpando em mim com muito amor e gratidão. As memórias que compartilho com você. Faça o que ama ou ama o que faz. Seja feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Até já.